Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demópolis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão envolvendo números decimais. Vamos dividir aqui 0,111 por 0,3. Como que a gente vai fazer isso, professor? Primeiro a gente vai lembrar que toda divisão corresponde a uma fração. Em outras palavras, a gente pode escrever a fração 0,111 sobre 0,3. E daí, professor, qual é o próximo passo? O próximo passo é determinar uma fração equivalente a ela, porém em que o numerador e o denominador sejam números naturais. Como que a gente vai determinar essa fração, professor? Para determinar uma fração equivalente, a gente tem que multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número. De todos os números que eu posso escolher, eu vou escolher o número 1.000. Por que o número 1.000, professor? Porque multiplicando por 1.000, esse 0,111 se transforma apenas em 111. Como assim, professor? A vírgula que está aqui avança três casas para a direita, porque eu estou multiplicando por 1.000. Então, ficaria 111,0, que é 111 mesmo. Agora aqui, eu tenho 0,3. Quando eu multiplico por 1.000, a vírgula deve avançar três casas para a direita. Uma, duas, três. As casas vazias a gente completa com zeros. Está certo? E posiciona a vírgula. Então, passaremos a ter que número 300,0, que é a mesma coisa que 300 mesmo. Pronto. Agora, o resultado da divisão de 0,111 por 0,3 é o mesmo resultado da divisão de 111 por 300. Aí eu faço essa divisão aqui, porque é mais fácil. Como que fica? Vamos fazer aqui no canto. 111 dividido por 300. Como 111 é menor do que 300, a gente já pode começar colocando um zero no quociente, porque não dá para realizar a divisão assim, do jeito que está. Para continuar, a gente coloca a vírgula e ganha o direito de baixar a zero. Então, baixei um zero aqui. Qual é o algarismo? Qual é o número que multiplicado por 300 dá mais pertinho de 1110 sem passar? É o número 3. 3 vezes 300 dá 900. Agora, eu faço uma continha de menos 900. Para 1110, quanto que dá? Vamos fazer completando. 900 para 1100. Para 1100, mais 100. E para 1110, é mais 10. Então, vai dar 210. O resultado aqui é 210. Eu fiz completando. Mas você pode utilizar o algoritmo também, não tem problema. Então, temos aqui 210. Como eu já botei a vírgula, para continuar a divisão, eu baixo um zero. Tá certo? Formou-se que número? 2100. Qual é o número que vezes 300 dá mais pertinho de 2100? Claramente, é o número 7. 7 vezes 300 dá exatamente 2100. Aí, a partir daqui, não sobra mais nada. Então, acabou a divisão. 0,111 dividido por 0,3. Quanto que dá? Dá igual a 0,37. O pessoal está sempre pedindo que eu faça vídeos envolvendo números decimais. Então, está aqui uma divisão envolvendo números decimais. Como que a gente resolve? Escrevemos na forma de fração. Obtemos uma fração equivalente com numerador e denominador naturais. Para obter essa fração, a gente vai multiplicar em cima e embaixo. Seja por 10, por 100, por 1000, por 1 milhão. Por um número seguido aqui, por um 1 seguido de vários zeros. Cada zero corresponde a uma casinha que a vírgula vai avançar. Como aqui a gente tinha 3 casas decimais, eu multipliquei por 1000. 1000 tem 3 zeros. Como tem 3 casas decimais, multiplicando por 1000, a vírgula avança 3 casinhas para frente. Vira 111. Aqui, como eu multipliquei por 1000, tem que ser o mesmo número, em cima e embaixo. O 0,3. A vírgula está bem aqui. Quando avança 3 casinhas, as casas vazias a gente completa com zeros. Então, vira o número 300. Dividir 0,111 por 0,3 é equivalente a dividir 111 por 300. Essa foi a conta que a gente fez, que é uma conta que a gente já sabe fazer. O resultado deu 0,37. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem em gostei. Deixem um comentário aí com a sua opinião sobre o vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau!